Vamos falar agora sobre embalagens. Devemos esperar 8 horas antes de embalarmos os nossos ovos de Páscoa. Devemos tomar o cuidado de usar luvas de tecido para não marcarmos o chocolate. Precisamos também de uma pequena balança, pois os nossos ovos devem ser sempre pesados. Um ovo de 250 gramas tem que ter 125 gramas de casca. E completamos o peso com pequenos ovinhos. Depois de completado o peso, nós fechamos. E como este ovo é um ovo pintado, nós vamos utilizar um papel transparente para valorizar o nosso produto. Vamos pintar um papel transparente. Vamos apoiar o nosso ovo. Vamos juntar as pontas. Procurar esticar bem o papel E um bonito laço de fitas. E um bom dia para fazer. Um bom dia para fazer. Obrigado.